A pandemia do novo coronavírus é controlável, foi o que afirmou nesta quinta-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma reunião com os países membros. Ele defendeu que é preciso maior vigilância para identificar, isolar, diagnosticar e tratar cada caso e romper a cadeia de transmissão. O diretor ainda mostrou preocupação porque alguns países não estão enfrentando a ameaça com o compromisso político necessário. Tedros destacou que os países deveriam adotar um enfoque global adaptado à sua situação, com a contenção como pilar central. Em todo o mundo foram registrados mais de 125 mil casos de infecção em mais de 100 países e territórios, com 4.600 mortes. O balanço foi feito pela AFP com base em fontes oficiais. Pela primeira vez desde o início da epidemia, em dezembro na China, a OMS classificou na quarta-feira o novo coronavírus como pandemia. A medida foi tomada com base na propagação do vírus, na gravidade dos casos e pela insuficiência das medidas adotadas.